Bem-vindos a mais um podcast Homeopat, hoje o nosso podcast vai ser direto, objetivo, porque o Lavorini ele tá aqui com a gente, ele é o gerente comercial da Homeopat, mas ele tá com pouco tempo, tem muitos afazeres aqui em Gambo Grande, então a gente vai bater um papo rápido aqui. Lavorini, eu queria atualizar com relação, bem-vindo primeiro, com relação ao posicionamento da Homeopat, porque eu sei que tem contratação, tem parceiros comerciais novos chegando aí, como é que tá essa evolução da Homeopat? Olá, Denner, olá pessoal, tudo bem? Realmente a gente vem num processo de aumento de quadro de distribuidores, nível Brasil. Esse ano a gente já começou com um distribuidor aqui no Mato Grosso do Sul, que é a Guarantã, e especificamente hoje a nossa equipe lá do Mato Grosso, que é a distribuidora Nel, tá recebendo um treinamento da doutora Patrícia, pra que a gente possa continuar o nosso objetivo aí de atingir o maior número de pontos de vendas no Brasil todo. Pelo que a gente tava conversando, hoje em qualquer estado, em qualquer região do Brasil, tenha o Homeopat, através de algum distribuidor regional ali. Exatamente, nós temos distribuidores que atuam em todos os estados hoje do Brasil, né, temos também o atendimento de algumas lojas que a gente faz de forma direta, né, com umas grandes redes. Então hoje, vamos dizer, em cobertura territorial, a gente tá 100% Brasil. Lógico que a gente tem que buscar o aumento aí da nossa positivação, da nossa penetração nos pet shops, clínicas veterinárias, mas a gente vem crescendo ano a ano e esse é o objetivo, continuar crescendo. E no e-commerce também, os maiores lojas de internet do Brasil também tem o Homeopat. Temos também. Hoje, assim, a gente atinge todos os canais. Graças a Deus. E a equipe interna tá crescendo também? A equipe interna vem aumentando, nós contratamos esse ano aqui, no início do ano, duas pessoas, né, uma pra atender o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, que é o Rodrigo, a outra pessoa recém-contratada foi a Luciana, pra atender a região norte, ela fica baseada em Belém. E essa semana aqui a gente tá em treinamento com um novo funcionário que vai fazer a coordenação da região sul do Brasil, que é o Fabrício. E esse ano nós lançamos esse podcast aqui da Homeopat, que também traz bastante informação. A gente vê quanto a Homeopat faz diferença no dia a dia pra quem tem um pet, pra quem tem, quer proporcionar mais saúde e bem-estar. E aí a grande questão é a seguinte, né, quando chega, por exemplo, você, a doutora Patrícia, a Andressa também vem aqui às vezes, quanto tem de informação útil pra gente compartilhar com a rede, quando vocês chegam por aqui, né? É muita informação, assim, é uma, vamos dizer, a gente tem uma alegria e uma satisfação em estar podendo trabalhar com essa linha, porque é uma linha que, assim, ela se garante, como a gente diz, comercialmente, né? Ela tem vários produtos pra vários sistemas, várias doenças ou, então, também age preventivamente. Então, assim, e a tendência é só crescer. Hoje, as pessoas estão buscando produtos que não causem efeitos colaterais, que não tem um risco de intoxicação. E a Homeopatia é o produto, é a linha a ser trabalhada nesse canal. Qual o estado hoje que mais vende Homeopat? São Paulo. O estado de São Paulo hoje é o carro-chefe. Hoje, São Paulo representa em torno de 40% da venda da Homeopatia. Acredito que é capital, obviamente, né? Como um todo, né, Daniel? Assim, o estado, assim, a gente tem grandes áreas no estado de São Paulo, né? Região de Campinas, região de Rio Preto, região de Marília, né? Que são grandes polos no interior de São Paulo, né? Onde a gente tem uma atuação muito boa. Nós estamos chegando aí no março amarelo, aliás, já chegamos, estamos aí em março. Como é que é a Homeopatia? Qual que é a relação da Homeopatia justamente com essa questão da prevenção? Exatamente, Daniel. Nós temos aí o produto chamado ProRim, que hoje é o nosso produto líder de mercado, é o produto que mais vende, nossa linha Homeopatia, e que também é um diferencial hoje para o veterinário, tanto no preventivo como na parte de tratamento. E a gente está preparando algumas novidades, né? Ainda não posso falar, mas esse mês a é focar muito no ProRim, né? Para que a gente consiga aí trazer o benefício, né? Para o animal, para o pet. Março é a prevenção de problemas renais? Exatamente, Daniel. E aí, tá aí. Então, a Homeopatia pode ajudar muito, inclusive, acho que o ProRim é um dos produtos mais procurados da Homeopat, né? Exatamente. É o mais procurado, é o mais vendido a nível Brasil, né? Temos regiões aí que o ProRim, assim, nada de braçada, porque a gente não tem muitos produtos hoje que atendam esse segmento. E como é que está rodando aí esses... Não vou dizer que o lançamento já tem um tempo, né? Mas como é que está se encaixando aí essa tecnologia da Homeopatia dentro do dia a dia dos tutores? Porque a Homeopatia, ela agrega, primeiro, a eficiência em saúde, né? É o resultado esperado. Mas ela agrega uma coisa... E também tem a questão da sustentabilidade, ou seja, se eu usar um produto que é natural, que não traz contaminação química e nada disso. Mas tem um lance, tem uma questão da Homeopatia que é se encaixar no dia a dia dos tutores. Eu sou tutor. Então, assim, qualquer tratamento que você vai fazer, que gera trabalho, aquilo já atrapalha o dia a dia da gente. Então, você tem um medicamento que você vai no spray, que você tem a possibilidade de colocar na comida, colocar na ração, colocar na água, ou se em alguns casos precisar, vai na bochecha ali do animal, é muito viável, né? Sim, facilita bastante, né? Nós temos uma grande vantagem dele, além de poder ser colocado tanto no alimento, como na água, ou a ser aplicado diretamente na mucosa, né? Isso, no caso, na mucosa oral, dos produtos que são spray, né? Não vamos falar ainda de alguns que são forma de gel ou forma de pomada. Então, a gente abrange aí várias soluções. Mas todos também têm esse perfil de não contaminar, né? Não ter resíduo químico. E a grande vantagem é que, assim, a gente não precisa seguir um horário determinado, pré-determinado, como acontece com os medicamentos que a gente chama de alopáticos, né? Vamos dizer que você é obrigado a ter uma carência ali, porque senão o organismo do animal pode não aguentar, pode ter efeitos graves, inclusive. A homeopatia, isso que é interessante, porque se tá, ó, recomendado é três borrifadas. Mas, sem querer você deu sete, fica tranquilo, não vai acontecer nada. Não tem nada demais, né? Ou mesmo até na própria posologia, né? Que, normalmente, a gente indica fazer três borrifadas, uma, duas ou três borrifadas durante três vezes ao dia, né? Se, eventualmente, isso na linha da alopatia, desculpa, a gente tem que seguir de oito em oito horas, por exemplo. E isso é um fator limitante, porque hoje a grande maioria das pessoas trabalham, então saem de casa, então... E você acaba perdendo aquele intervalo correto do horário e você não pode estender muito. Pois é. Você estendendo muito, em vez de dar de oito em oito horas, se você for dar aquele medicamento específico de dez ou a cada doze horas, você vai ter um tratamento prejudicado. Já na homeopatia, não. A gente tem três vezes ao dia, por exemplo, né? Que pode ser dado, por exemplo, quando o tutor sai de manhã, quando ele retorna no final do dia e, por exemplo, antes de dormir. O importante é que ele cumpriu as três borrifadas durante o dia, né? As três aplicações. Que maravilha, hein? Tá aí, é muito eficaz, é versátil demais essa linha. E você que não conhece a homeopatia, procure. Às vezes você está enfrentando um desafio com o seu animal. E é abrangente, viu? Essa linha é muito abrangente. Tem para o rim, como a gente estava falando. Tem produto para o coração, medicamento para o coração. Para reduzir a resposta ao estresse. Sabe aquele animal estressado? Animal que, muitas vezes, por conta do estresse, destrói as coisas, tá? Claro, é sempre importante passar para o médico veterinário. O Lavorini está aqui, inclusive, ele é médico veterinário. Justamente sempre traz muita informação para a gente. Mas que, às vezes, esse estresse que eu estou falando pode não ser um estresse. Pode ser do próprio animal. Inclusive, filhotes têm muita, muita energia para gastar. E, às vezes, não é a resposta ao estresse. Ele está ali aprendendo, conhecendo as coisas. E, às vezes, come uma mangueira da máquina. Mas, se for estresse, tem produto para ajudar. Enfim, é uma linha muito abrangente, muito versátil, né, Lavorini? Exatamente. E, recentemente, nós lançamos algumas novidades para o mercado, que é o PanContro, para tratamento e prevenção de pancreatite. Lançamos aí o VisionPet, para problemas oculares. E eu sou tutor também, Lavorini. E a grande questão, assim, por exemplo, o VisionPet Shih Tzu. Eu tenho um Shih Tzu. E, às vezes, dá muito problema ali. Então, você tem um medicamento para tratamento de problema no olho, na vista, que você pode só colocar na ração e ir embora para o trabalho. Ou seja, está fazendo um tratamento. Exatamente. Isso facilita muito o manejo, né? Como a gente chama dos animais, né? Porque você vai administrar de via oral. Então, às vezes, o animal está com o olho com uma sensibilidade. Você vai chegar próximo para aplicar um colírio, para aplicar uma pomada. O animal pode sentir, né? Que é a mesma situação que a gente enfrenta no caso dos produtos otológicos. Que é a linha que a gente tem, que é a Otocura, né? O Otocura oral. E o Otocura X, que é para aplicar diretamente no ouvido, né? Então, um animal que tem uma otite crônica, ele dificilmente deixa o tutor chegar próximo, porque o ouvido dói muito. É o problema. É verdade. Ele dói muito, né? Pode ser dócil o quanto for, mas é instintivo do animal, né? Ele pode agredir, morder o dono, porque está sentindo dor no ouvido, vai manejar, dói. Então, é isso. E também, voltando aos lançamentos, né? A gente também lançou um produto que é o Sinocontrol, para controle aí da sinomose, né? Um produto que tem dando bastante resultado, porque hoje você não tem um medicamento que vai atuar efetivamente nos sistemas nervosos da sinomose. Olha, isso me lembra de algo muito importante a respeito da homeopatia, do posicionamento da homeopatia como um todo. Pode acontecer, acontece, às vezes eu chego num cliente, a gente grava bastante em cliente, seja de grandes animais, de pequenos animais, e fala, ah, eu já tentei de tudo, e aí, por último, procurei a homeopatia. E esse é o pior caminho que pode se fazer. Porque depois que você descobre essa tecnologia, na verdade, o mais correto seria colocar ela em primeiro. Por quê? Porque não tem manejo complicado, né? Você não precisa, o que o Lavorino está falando, ah, de oito em oito horas, ok, eu trabalho o dia todo, como é que eu vou fazer a aplicação do medicamento de oito em oito horas? Com a homeopatia, ela se encaixa no seu horário. Então, tem essa questão, tem a questão do bem-estar, né? Não precisa seringa, agulha, não precisa manejar o animal. Tem uma série de vantagens. Então, o melhor seria é que a homeopatia, a homeopatia fosse usada em primeiro, ok? Se não desse resultado, e o que eu acho muito difícil, aí sim, você poderia procurar um produto químico, um produto injetável, um produto que você vai ter que manejar o seu animal, né? Então, pensa nisso. Vamos colocar essa tecnologia em primeiro, né, Lavorino? Sim. E lembrando que a homeopatia, ela pode ser usada do primeiro dia de vida do animal até o último dia. Então, assim, sendo um filhote, sendo um animal adulto, um animal sênior, ou mesmo aqueles animais que já estão com doenças, né, graves, a gente tem produtos para praticamente tudo isso para evitar a dor, evitar que a doença se propague, né, na medida do possível, né? Porque também nada é milagre, né? A gente também depende da velocidade que foi iniciado o tratamento. E como o Denner falou, às vezes a gente escuta muito isso. Eu tentei de tudo, não deu certo e eu fui para a homeopatia. E aí, se a homeopatia não conseguiu resolver aquele problema, o problema é que a homeopatia não funciona. E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que não é isso. Deveria ser ao contrário. Pensa, sinomose. É o medicamento que tem. Não tem outro medicamento. E aí? Mas o ideal seria que se fosse, se usasse a homeopatia em primeiro para tudo, né? Mas é isso, gente. Pessoal, tá aí eu conversei com o Carlos Henrique, Lavorini, nosso gerente da homeopatia, médico veterinário. Pensa, tem mais horas de voo aí de tanto que ele corre esse Brasil conversando com parceiros, conversando com a rede comercial da homeopatia e tá fazendo um belíssimo trabalho. Graças a ele é que você pode encontrar aí pertinho da sua casa. Muito provavelmente, muito provavelmente tem um pet shop com a homeopatia à sua disposição, justamente pelo trabalho da equipe dele e dele aqui. É, a nossa equipe hoje realmente é uma equipe diferenciada, é uma equipe que trabalha, que é incansável, né? E o fruto desse trabalho realmente da dedicação, do empenho, né? Tem sido esse crescimento da linha homeopatia, né? E o interesse dos nossos parceiros, dos nossos veterinários em usar a linha. Vira e meia, a gente recebe avisos, e-mails, né? WhatsApp, querendo conhecer a linha, querendo usar. Isso é muito bacana pra gente. A gente fica muito feliz porque o produto se garante, né? Mais uma vez. O produto funciona. Obrigado pelas informações, Lavorini. Obrigado você. Quando estiver aqui em Campo Grande de novo, está mais que convidado. Obrigado, Daniel. 21 vezes por mês, vamos bater o ponto. É isso aí. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado, pessoal. Até o próximo podcast Homeopatia.